A VM9 é uma empresa de base tecnológica que desenvolve soluções em tecnologia da informação para os setores industrial, comercial e público. Temos como missão desenvolver soluções inovadoras para que nossos clientes possam oferecer melhores serviços, otimizar processos de gestão e potencializar rentabilidade. Hoje, as soluções da VM9 já estão sendo utilizadas em diversos estados brasileiros, com especial destaque na indústria cimenteira. O FiGuardian é uma solução escalável e georreferenciada para a Internet das Coisas, amplificada por uma diversidade de canais de comunicação com os usuários, que conta com o apoio de importantes instituições para o seu desenvolvimento. Em 2014, esse projeto foi vencedor de duas competições internacionais na área de Internet das Coisas e Cidades Inteligentes. O FiGuardian se diferencia por concentrar em uma única solução funções de monitoramento, automação, publicação de informações a partir de canais de comunicação, colaboração e facilidade de integração com outras soluções. O FiGuardian também compõe a plataforma de cidades inteligentes da VM9, sendo um dos módulos deste sistema em implantação no município de Nova Friburgo. A solução tem aplicação para diversas categorias de mercado, tais como automação industrial e residencial, agronegócio, concessionária de serviços públicos, entre muitas outras. Como um novo diferencial, o próximo desafio é a construção do que estamos denominando Combus IoT, que são pacotes pré-configurados de hardware e software integrados à plataforma, direcionados a temáticas específicas, com o objetivo de oferecer soluções completas aos nossos clientes. Neste sentido, buscamos apoio junto ao Senai SESI para a prototipação eletrônica e para avançarmos na área de Internet Industrial das Coisas.